Era só que a folk no love, a maconha deixa com amnésia igual a dog Me chupa como se eu fosse um lolly Vistar na nota, parece até que é uma nob Não sou vegano, mas tô fumando brócoliol Eu sou da Serra, vim lá de Terezópolis Coração frio, tá de tênis Meu sal da menta parece até com a bet Meu mano tem um peitão, parece um robocó Ele queima alemão e odeia x9 Aqui dentro do morro, nunca subiu bob Muito menos civil, muito menos achosa Eu dei de leito a bucetinha e você se tremeu Ela chupou minha chapeleta e eu nem sou um judeu Nego, eu sou um milionário e você é um plebeu Eu dei dois tiros na sua reta e vim Ela perde esse site, sua bota e tira Vai piranha, joga em mim, vai ganhar safia E é de hoje, meu nego, que eu tô nativo O Miela é uma galinha, a caipira O Miela dentro de uma capite Minha tropa é o trem, uma locomotiva Ela sobe a serra só pra sentar na pia A minha droga atravessa ou se cria a divisa Toma, 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 toma Viciado, sobe a serra, nego, sopa, compra a droga Ao contrário de polícia, toma tiro de meia hora O nego, quando eu tô no clube, só tem vadia gostosa Ela desce e sobe em cima da minha pirola Ela sobe e desce em cima da minha pia Eu tô com cria, eu chamo uma vadia Eu tô de bonde, amada no putê Quando a vaca aparece, que eu tô no celito Da minha seda, tô fumando salário Ela queda pra mim virar webceler Ela puxando a porra do escapulário Aumentei o meu vocabulário Depois do meu álbum, todas as vadias me quente Da Nike é tipo Bebeto e Romário Essa puta só pede pra fuder na pele Eu e meu mano, igual quem é que eu Tanta droga tem dentro dos refrigerantes A chota dela piscando, parecendo até o brilho do meu diamante Diamond dance, diamond dance Meus diamantes, estando em sons Tanto flash, tanto flash Que parece que tem paparazzi comigo Não me chama de irmão, eu não sou teu amigo A vadia rebola no type do amigo Conheci na internet, mas não sei o amigo A vadia pergunta se é vida no amigo Ela só quer fuck, no love Maconha, deixa com amnésia e Guadão Me chupa como se eu fosse um loli Fiz a nota, parece até que é monópolis Não sou vegano, mas tô fumando broco Eu sou da Serra, vim lá de Terezó Coração frio, tá de tênia Meu saldamento, aparece até coberto Ela só quer fuck, no love Maconha, deixa com amnésia e Guadão Me chupa como se eu fosse um loli Fiz a nota, parece até que é monópolis Não sou vegano, mas tô fumando broco Eu sou da Serra, vim lá de Terezó Coração frio, tá de tênia Meu saldamento, aparece até coberto Bling bling, bling bling